Olha aí, o flagra do dia, a visita do presidente da Câmara Municipal de Terezina, Câmara de Vereadores de Terezina, o presidente Enzo Samuel, candidato à reeleição, em visita à Assembleia Legislativa Ezequiel Araújo. Exatamente, Douglas. Essa foto, então, esse registro foi realizado hoje, agora há pouco, na Assembleia Legislativa do Piauí, onde o presidente da Câmara, Enzo Samuel, fez ali uma visita de cortesia, Douglas, digamos assim, né? Uma visita de cortesia ao Parlamento Estadual, ele ali que, como a gente observa, está ao lado também do vereador eleito Zé Filho, pelo PSD, e ambos estavam ali circulando, né? Pelas dependências da Assembleia Legislativa do Piauí, mas também há de destacar, né? O vereador Enzo Samuel faz essas visitas de cortesia, não é de agora, mas há um bom tempo, sempre fez essas visitas, justamente, claro, para dialogar com os parlamentares da Casa Legislativa, mas também há de destacar que Enzo Samuel também vai ser um candidato a deputado estadual também no ano de 2026. Isso são as principais informações que também circulam ali nos bastidores e nada mais, nada menos do que, caso ele, então, seja eleito, quem sabe, no ano de 2026, já conhecer, quem sabe, a sua futura Casa Legislativa. Natanael, Natan, me diz uma coisa, quem é que o presidente vai visitar? Você sabe, Natan, quem é que ele fez a visita aí? Olha, a gente não conseguiu apurar, viu, Douglas, essa informação, mas ele circulou bastante, viu? Esteve ali na área do plenário, conversou com alguns deputados, na sala das comissões também, de certa forma aí, acredito que buscando apoios dos deputados estaduais para o seu pleito de recondução na presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Você sabe bem que os vereadores têm uma ligação muito próxima com os deputados, né? Vários deputados que são votados aqui em Teresina apoiaram a eleição de vereadores de forma direta, né? Reforçaram aí o palanque de vereadores eleitos. Então, reforço da outra Casa, né, de deputados estaduais pode ser um reforço importante aí para o presidente Enzo Samuel na busca pela recondução da presidência da mesa diretora da Assembleia. O João Magalhães, a articulação do presidente, e volta aqui a dar minha opinião, não sei se o João concorda, embora suja o nome do vereador Bruno Vidalinho, ainda não vejo sombra para o vereador Enzo Samuel, não. De fato, Enzo Samuel parte na frente, né, tem o apoio já do que vai ser efetivamente uma bancada de oposição e dialoga muito bem com muitos parlamentares que vão integrar a base do prefeito eleito Silvio Mendes. E é bom lembrar que uma visita à Assembleia Legislativa nesse período é importante também. Afinal de contas, os vereadores são vinculados a deputados estaduais. Claro, a decisão é do vereador, mas o deputado pode, de certa forma, aconselhar, né, orientar, lembrar que existe, de certa forma, algum tipo de parceria, algum tipo de favor que pode impactar nesse processo eleitoral para a presidência da Câmara Municipal. Os vereadores têm toda a autonomia, mas a gente sabe como é que funciona a política. De repente, um deputado atrelado a algum vereador, né, que pode sinalizar algum apoio a Enzo Samuel, isso tudo pode fazer diferença. Nessas horas, Douglas, quem está em campanha não rejeita voto, vai buscar onde for possível. É como na campanha eleitoral, né, o candidato faz 10, 20, 30 reuniões por dia, visita qualquer bairro. Quem está em campanha tem que ir buscar voto, tem que ir atrás de voto. E Enzo Samuel, inclusive, demonstra que tem essa característica. Tanto é que as informações que a gente tem é de que na segunda-feira, depois da eleição, ele já estava abordando o vereador pedindo voto para a sua recondução. Então, acredito que isso faz parte do jogo e é provável que também dê algum resultado positivo. Se a gente fosse analisar aí algum termômetro em relação à presidência da Câmara Municipal, também diria que hoje Enzo Samuel tem uma larga vantagem, mas ninguém jamais pode desprezar a força de um prefeito eleito. Se avaliar, como a gente já discutiu aqui, a disponibilidade do prefeito Silvio Mendes, entrar nessa disputa, né, logo de início, no governo, porque eu lembro bem quando se falava da nomeação do ministro Cristiano Zanin, então indicado no presidente eleito Lula, se questionou muito se valeria a pena, no início do governo do presidente Lula, depois de tudo que aconteceu, eleição polarizada, Brasil dividido, se valeria a pena gastar, vamos usar aqui uma linguagem que se usa muito na política, no dia a dia, gastar esse cartucho com o Congresso, mobilizando apoio para a nomeação de Cristiano Zanin para o... Foi Cristiano Zanin o primeiro, né? Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Depois a indicação de Flávio Dino foi uma consequência natural, Flávio Dino era um nome natural. Mas ainda assim o presidente Lula bancou, né? Bancou a indicação de Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, um grande ministro, um jurista muito bem conceituado. Mas nem todo mundo tem essa disposição. Ali tinha também uma grande... Veja, pelo amor de Deus, eu não estou desqualificando, não. Ali, para o presidente Lula, foi a união do último agradável. Um homem preparado, um jurista muito conceituado, e ao mesmo tempo uma dívida muito grande de gratidão do presidente Lula com Cristiano Zanin. Então, ali ele tinha nas mãos, o presidente Lula, a chamada indicação perfeita. O lado técnico e o lado de confiança. Então, é uma outra circunstância. Aqui, a circunstância é diferente. Até agora, o presidente, o prefeito Silvio Mendes, não tem indicado a disposição de disputar a presidência da Câmara. Pode ser, como disse o João Magalhães, como já disse Ezequiel, como já disse Natan, amanhã ou depois, haja essa manifestação. Vamos esperar. Mas não existe, agora, nesse instante, essa disposição. Mas em política, política muda como nuvem. Vamos seguir, né? Obrigado, João Magalhães. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Natan. E a você, o nosso obrigado, nosso agradecimento especial.